Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Betinho Games e estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal E estamos aqui para jogar Clash of Clans na minha primeira vez Está carregando aqui, né? Eu vou esperar carregar e já voltamos Mas então, gente, já carregou aqui, o negócio está me ensinando aqui a jogar Olá, chefe E vão me atacar Gente, eu quero saber muito como é que constrói uma base Deve ser meio que ter sims, né? Para construir base Já vi aqui que é uma jogabilidade bem interessante, velho Se eu fazer no Bisse é porque é minha primeira vez E aparece até covinha ali, ó Bem fera Hum Vamos atacar? Mano, é bem mais rápido do que Clash Royale É, ganhei, né? Clash of Clans é tipo... Bem... Eu estou achando assim mais legal do que Clash Royale Mas não significa que a gente vai parar com Clash Royale, não Bom... Gente, a gente não vai parar com Clash Royale Amanhã mesmo já vai ter vídeos de Clash Royale aí para o canal, gente Então... A série de Clash Royale ainda não acabou Já até criei a playlist, gente Não se preocupa quem gosta de Clash Royale Eu vou voltar Eu vou continuar gravando vídeos aqui de Clash Royale para o canal E com esse tutorial, com base nesse tutorial Eu não estou entendendo nada Simplesmente E essa mulher nem luta, né? Ela só está aqui para atrapalhar, né? Beleza Beleza Concluímos aqui o tutorial Já vamos atacar Está todo mundo aqui ao redor da fogueira Gente, eu não estou entendendo muito bem Ah, está aqui, ó Atacar Tem um... Parece que vamos atacar aqui Pronto Só posso mandar de 4 em 4 aqui Gente, o jogo, tipo assim, bem mais fácil do que Clash Royale Clash Royale eu passo uma raiva do caramba, véi Sem mentir Clash Royale Eu tenho ponto fraco e tanto, véi Sério Clash Royale Mas... Ah, mas... Eu não curto, assim, muito jogo difícil Mas Clash Royale a gente vai continuando aí Vamos colocar Bito Y T Gente Na minha vida tem um grande mistério Que é o meu apelido Bito Que até hoje eu não descobri qual referência esse apelido faz, véi Se você sabe qual referência esse apelido faz, véi Comenta aí Bito Não sei de onde que tiraram isso, véi Sério Minha família é muito louca, só pode, véi Porque Bito, véi De onde tiraram isso Mas é um apelido que, por tanto, eu gosto, né Todo mundo só me chama assim Nível 2 O que que eu faço? Vou atacar? Vamos atacar, Sikyo Então a gente Tô com zero só Vou escolher uma Eu vou encerrar a batalha Escolhi Um péssimo momento Pra batalhar Até porque eu não sei direito O que que eu tô fazendo da minha vida Aqui nesse jogo Eu vou treinar Tem como remover aqui as pedras Tem uma fogueira aqui que todo mundo pode se reunir Beleza Eu quero mesmo, gente É descobrir como é que a gente joga online aqui Em parceria com um amigo, véi Sério Quero descobrir isso ainda Eu vou colocar o gravador aqui Pra mim não perder certinho a hora De quando vai acabar Ah, aqui, ó Vamos colocar aqui Que fica mais bonitinho Isso aqui Eu vou colocar Aqui Você matou a babuleta E colocar aquele saldo ali Vamos colocar aqui Aonde que a gente deve colocar isso aqui Eu acho que eu vou colocar aqui Ah, deixa, né Vou tirar essa Vou colocar essa pedra Em outro lugar Essa pedra aqui, né Ah, isso aqui deve servir pra alguma coisa Gente, eu estou no bando demais aqui, véi Din, din Não tem como treinar Melhorar Treinar tropas Só que eu quero saber como é que eu melhoro meu meio de batalha Apertei aqui Só que eu fui pro Google E Tá mais perdido que Zezinho, hein, bichinho Mas então Cara, o que que eu faço, véi Eu tô muito perdido Jão, jão Mano, onde é que eu falo Aí, ó Bito e Fonte E Mas eu quero saber como é que eu ganho mais carros Como é que eu vou melhorando aqui os bagulhos Informação Mano, eu quero muito dica de vocês, véi Porque eu nunca joguei esse jogo na vida Eu só ouvi falar e decidi fazer gameplay Ah Pedi pra eu me colocar aqui Hã? Mano, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida O que que eu estou fazendo na minha vida? Hã? Mano, eu sinceramente eu não sei Tenho que dar uma olhadinha em alguns gameplays aí, véi Hã? Hã? Nem sei direito o que que eu... Meu Deus Ah, entendi Comprei um negócio Meu Deus Eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida O jogo tá me confundindo Aqui Ah, entendi Será que carregar? Mano, agora... Mano, olha Eu peço, por favor Se você é um jogador de Clash of Clans Me dá umas dicas, véi Por favor Eu vou me basear na dica de vocês, véi Porque, meu Deus Quem acompanha bitinho games e aquele escrito fiel sabe o quanto eu sofro quando eu trago algum jogo que não é Minecraft Todo dia e toda vez que eu tenho que trazer algum jogo e fazer uma série é sempre essa nubice Toda aqui é a minha tropa Eu não sei porque isso aqui tá carregando, meu Deus É nubice demais Nós vamos atacar? Tem uns soldados aqui suficiente, eu acho Vai, ataca, meu filho Ataca, vai Vocês conseguem, meu filho Droga, já tá pra vermelha Isso, vai, vai Você vai Você vai Aí mata todo mundo, sangue de um Como assim? Vai, vai, vai Aê, molecote, é nóis Conseguimos aqui Mas então, gente Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Pra um vídeo bem rapidinho mesmo Porque, gente Eu não vim se demais pra um vídeo só, véi Sério Meu Deus do céu, véi Eu não sei jogar nada Eu vou tentar Me basear aí na dica de vocês Então, por favor Se você é um inscrito fiel do canal Quer me ajudar a jogar isso aqui Coloca aí sua dica nos comentários Pra eu poder saber O que eu vou fazer aqui E lembrando que a série De Clash Royale Não acabou A gente vai manter Essas duas séries Tá bom, gente? Falou